Olá, seus lindos! Como que vocês estão? Tava morrendo de saudade de voltar a falar nos vídeos, porque os vídeos estão sendo mais tutorialzinho corrido, né? Só fazendo as makes de Halloween. E hoje a make é uma make que a maioria das fantasias das meninas, elas sempre me mandam falando que querem uma maquiagem pra se inspirar nessa fantasia, que é uma fantasia muito fácil. E eu resolvi fazer, e só antes eu já vou explicar que eu fiz toda a pele, tá? Então a pele é aquele passo a passo do vídeo da pele perfeita, que eu já fiz uma vez, que é bem iluminada, bem carregadinha. E agora eu vou começar a fazer a maquiagem de hoje. Então assistam aí, espero que vocês curtam. E agora eu vou começar a fazer a maquiagem de hoje. E agora eu vou começar a fazer a maquiagem de hoje. E agora eu vou começar a fazer a maquiagem de hoje. E agora eu vou começar a fazer a maquiagem de hoje. Se nós pudéssemos ser um symphony Então nós seríamos uma perfecta harmonia Eu não quero viver assim Eu realmente quisermos nunca sabíamos Out of sight and out of mind Eu não quero estar com você Mas a próxima vez eu vi sua face Nada que eu posso fazer Eu só tenho que enfrentar a verdade Tudo que eu quero é estar com você I can only imagine us both loving through the night I can only imagine us together side by side I can only imagine we're dancing in the moonlight I can only imagine I can only imagine I want to know If you will be My favorite song My little melody If we could be A symphony Then we would be A perfect harmony I can only imagine us both loving through the night Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí